Olá pessoal, eu sou Cleide Pietro e hoje a gente vai estar fazendo um tapetinho da pia. Ele ficou assim ó, bem bonitinho. Se você não for inscrito no canal, peça se inscreva, tá? Deixe seu comentário aí que eu vou ficar muito feliz. Ele é bem facinho. Na aula anterior a gente fez essa faixinha aqui e eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá? Essa daqui foi com 35 correntinhas, tá bom? Então, ficando assim ó, então a gente vai agora pro passo a passo. E hoje a gente vai estar iniciando mais um joguinho de banheiro, utilizando aqui essa base que a gente fez na aula anterior. Na aula anterior a gente fez aqui, só essa amostrinha aqui, aqui a gente fez com cinco correntinhas, só mesmo pra estar mostrando aqui a curvinha. Então, a minha aqui eu vou fazer aqui com 35 correntinhas, três carreiras, tá bom? Como a gente fez aqui. Vou estar utilizando aqui o barbante Eco Brasil da Soberano, esse tom de roça aqui bem lindo, cor 22 e o castanho cor 47, os dois fios 6, tá? E uma agulha de 3,5mm. E se você já estiver gostando dos meus vídeos, peça se inscreva, tá? Deixe seu comentário aí que eu vou ficar muito feliz. Então, agora a gente vai pro passo a passo. Já estou aqui com minha base prontinha e vou deixar ela na descrição do vídeo, tá bom? Então, aqui se você for trabalhar com a mesma cor aqui o trabalho, é só caminhar aqui, não corta aqui seu fio, caminha aqui até, a gente tem aqui esse Vzinho aqui, caminha até o segundo ponto alto do Vzinho. Isso aqui é o nosso último Vzinho aqui da curvinha, depois já é a parte reta. Ou você pode começar aqui também no primeiro Vzinho aqui da curvinha, o segundo ponto alto aqui do Vzinho. Mas eu vou começar aqui, porque eu já mostro aqui a mesga e a parte reta. Então, eu venho aqui, tenho aqui o meu Vzinho, nesse segundo ponto alto do Vzinho. Vou puxar meu fio, com o fiozinho menor eu faço uma correntinha, esse aqui é meu ponto baixo, joga aqui pra minha frente e aqui eu faço mais duas correntinhas meio soltinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui nesse mesmo ponto alto eu faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Esse fiozinho aqui depois eu vou colocar na agulha e vou esconder ele, tá? Porque aqui embaixo prendeu só um pouquinho, vou deixar assim. Então, aqui eu faço uma correntinha, laço meu fio, pulo uma correntinha de base, e aqui nesse próximo ponto alto eu faço um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui uma correntinha e quatro pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, e aqui eu vou colocar mais quatro pontos altos seguidos. Completando aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Ficando assim, uma correntinha de espaço, pulo uma correntinha de base, e no próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, ficando assim, bloquinhos de quatro pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer aqui toda a minha lateral e volto. Voltei, então, fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bloquinhos de quatro pontos altos e uma correntinha. Então, a gente tem sete vezes cinco, trinta e cinco. Então, a gente tem trinta e cinco pontos altos aqui, a mesma quantidade que a gente ficou aqui nas correntinhas iniciais, tá? Então, agora, essa correntinha de espaço aqui é aquele ponto alto que a gente fez a mais aqui, ó. A gente fez sete pontos altos, um eu deixei sozinho. Ele vai ser o espacinho aqui entre a nossa lateral e a nossa mesga. Então, qualquer quantidade que você for estar fazendo aí, aumentando o seu trabalho, você pode estar aumentando de cinco em cinco. Então, a gente tem aqui trinta e cinco correntinhas, você pode estar fazendo com quarenta correntinhas, que aqui é lateral, casa certinho, tá? Aqui, eu faço uma correntinha de espaço, laço o meu fio e eu venho aqui no Vzinho. Pulo aqui meu primeiro ponto alto Vzinho e no segundo ponto alto Vzinho eu faço um bloquinho de três pontos altos. Esse aqui vai ser a nossa primeira mesga da curvinha. Duas correntinhas de espaço, a gente aqui tem entre lateral e mesga só uma correntinha. Entre as mesgas, duas correntinhas de espaço. Pulo aqui meus dois pontos altos, eu venho aqui no segundo ponto alto Vzinho, aqui. E aqui eu faço meu bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Assim, duas correntinhas de espaço, eu venho aqui no segundo ponto alto do Vzinho, pulando dois de base, tá? E faço meu bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pulo dois pontos altos de base, chegando aqui no segundo ponto alto do Vzinho, eu faço meu bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de espaço, pulo dois pontos altos de base, e aqui no segundo ponto alto aqui do Vzinho, eu faço meu bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de espaço, pulo dois pontos altos de base, e aqui no último ponto alto aqui do Vzinho, que é o segundo ponto alto, eu faço meu bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Então, ficando aqui a curvinha, com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Vai ser a nossa nesga da curvinha, tá? Então, agora aqui eu faço só uma correntinha, pulo um ponto de base, e aqui eu vou voltar a fazer meus bloquinhos de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Ficando assim, uma correntinha de espaço, então, vou fazer aqui toda a minha lateral, antes de começar a fazer a curvinha, eu volto. Voltei, fiz aqui já meus bloquinhos, fiquei então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos, uma correntinha de espaço, cheguei aqui já no meu, no Vzinho. Então, primeiro ponto alto do Vzinho, vou pular, e no segundo ponto alto do Vzinho, fazer os três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de espaço, pulo aqui os dois pontos altos de base, e aqui no segundo ponto alto do Vzinho, eu faço aqui meu bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Aquele fiozinho aqui, eu já escondi ele aqui, e o inicial aqui também, tá? Coloquei na agulha e caminhei até aqui no espacinho de uma correntinha, depois a gente vai trabalhar aqui nosso bloquinho, prendendo ele mais um pouquinho. Então, vou terminar de fazer aqui a minha curvinha e volto. Voltei, fiz aqui já meus bloquinhos da curvinha, então, a gente tinha começado por um bloquinho aqui a Nesga, e fiz mais dois, três, quatro, cinco, seis. A gente ficou com seis Nesga aqui na curvinha. Duas correntinhas de espaço, eu venho aqui na minha última correntinha do primeiro ponto alto, separo aqui só um fiozinho. Giro minha agulha por trás, vai ficar bem presinho. E aqui eu fecho com ponto baixíssimo, ajusto, puxo e puxo. Aqui eu faço uma correntinha, duas correntinhas meio soltinha, pra dar altura do meu primeiro ponto alto. E aqui, pegando aqui só a laçadinha do próximo ponto alto, assim, eu faço o meu segundo ponto alto. E aqui nesse último ponto alto, vai ser o nosso aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto. Ficando assim, nossa segunda carreira aqui com quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço, eu venho aqui no primeiro ponto alto, pegando só a laçadinha do topo, e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, eu venho aqui no último ponto alto do bloquinho, e faço um ponto alto. Eu venho aqui no espacinho aqui, já prendendo aqui esse fiozinho mais um pouquinho, espacinho de uma correntinha, e faço dois pontos altos. Um, dois. Fio aqui, posso deixar pra trás, depois já corto ele. Nesse primeiro ponto alto aqui do bloquinho, eu faço o meu ponto alto. Então, a gente ficou aqui com um ponto alto sozinho, uma correntinha, e um bloquinho de quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço, eu venho aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Vou colocar um ponto alto aqui, dois pontos altos no espacinho, e um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto do bloquinho. Então, venho aqui no último ponto alto do bloquinho, eu faço um ponto alto, no espacinho de uma correntinha, dois pontos altos, e aqui nesse primeiro ponto alto do bloquinho, meu ponto alto. Então, vou fazer aqui a minha carreira, e aqui no finalzinho, eu volto. Fiz aqui já meu último bloquinho, então, aqui eu faço uma correntinha de espaço, e no último ponto alto aqui desse bloquinho, eu faço um ponto alto, uma correntinha de espaço, e cheguei aqui na mesga. Aqui vai ser ponto alto em cima de ponto alto, e no último ponto alto, um aumento. Então, aqui eu tenho dois pontos altos sozinho, e no último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto. Ficando aqui a segunda carreira, ficando aqui a segunda carreira com quatro pontos altos. Duas correntinhas de espaço, laço meu fio, eu venho aqui no próximo bloquinho, e eu vou colocar aqui ponto alto em cima de ponto alto, e no último ponto alto, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto. Ficando assim. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira, repetir aqui a lateral, e pra fechar, eu volto. Pessoal, voltei, fiz aqui toda a minha curvinha, então, aqui eu faço duas correntinhas de espaço, e eu venho aqui na minha última correntinha, separo aqui só um fiozinho aqui do meu lado. Assim. Mas, giro por trás, pra ficar preso em dois fiozinhos, ajusto aqui o meu fio, e faço um ponto baixíssimo. Baixíssimo, puxo e puxo. E aqui eu faço uma correntinha, duas correntinhas meio soltinha, pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço meu fio, e aqui no próximo ponto alto, pegando só a laçadinha do topo, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui no meu último ponto alto, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto alto. Ficando aqui a terceira carreira com cinco pontos altos. Uma correntinha de espaço, e eu venho aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Na correntinha de espaço, eu faço dois pontos altos. E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, e vou trabalhar aqui agora. O último ponto alto desse bloquinho, a correntinha de espaço, e o primeiro ponto alto do próximo bloquinho. Então, eu venho no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Na correntinha de espaço, dois pontos altos. E no primeiro ponto alto do bloquinho, um ponto alto. Ficando assim, uma correntinha de espaço. Vou fazer aqui a minha carreira, até aqui na curvinha, e volto. Pessoal, voltei, fiz aqui toda a minha lateral. Então, isso aqui é a nesga da curvinha. Na lateral, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a terceira carreira era igualzinha aqui a primeira carreira. Ficando com sete bloquinhos. Então, aqui, eu faço uma correntinha de espaço. Cheguei aqui na primeira nesga da curvinha. Vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto alto, vai ser o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto. Então, aqui, só ponto alto em cima de ponto alto. Assim. E aqui no último ponto alto, o aumento. Dois pontos altos. Ficando aqui a terceira carreira na nesga com cinco pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E aqui, eu vou repetir aqui a nesga. Eu vou fazer aqui toda a curvinha. Repetir aqui a mesma lateral. E pra fechar, eu volto. Fiz aqui toda a minha carreira. Então, aqui, eu faço duas correntinhas de espaço. E eu venho aqui na minha última correntinha aqui. Pegando só um fiozinho aqui do meu lado. Tiro minha agulha por trás pra prender em dois fiozinhos. Ajusta aqui o meu fio. Puxa e puxa. Fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha apertadinha. E uma mais soltinha. Pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui na carreira aqui anterior, a gente tem cinco pontos altos. E nessa, a gente vai ficar um total de seis pontos altos. No último ponto alto, vai ter o aumento. Então, a gente vai trabalhar aqui ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar no último ponto alto. Cheguei aqui no meu último ponto alto. Aqui eu faço dois pontos altos. Então, eu fiquei aqui na quarta carreira com seis pontos altos. Uma correntinha de espaço. Eu vou vir aqui no primeiro ponto alto do bloquinho. Fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço. A gente vai trabalhar aqui, ó. Nesse último ponto alto do bloquinho. Na correntinha e o primeiro ponto alto do bloquinho. Então, laço o meu fio. No último ponto alto do bloquinho, eu faço um ponto alto. Na correntinha de espaço, dois pontos altos. E no primeiro ponto alto aqui do bloquinho, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Então, a nossa terceira carreira aqui, ela foi igualzinha a primeira. Essa quarta carreira vai ser igualzinha a segunda carreira. Elas vão ficar alternando, tá bom? Vai ser bloquinhos de quatro pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, entre o bloquinho e a nesga, é só uma correntinha também. A nossa nesga aqui, cada carreira aumenta um ponto alto aqui no finalzinho. E aqui, o espacinho aqui, entre uma nesga e a outra, vai ser duas correntinhas. Isso permanece, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras. E volto, tá? Pessoal, voltei, fiz aqui todas as minhas carreiras. Então, aqui na cor castanho, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras. Eu finalizei aqui, já escondi aqui meu fiozinho, trabalhei por cima dele, tá bom? E comecei a carreira do rosa aqui na outra corvinha. Pra não tá remontando fiozinhos, tá? Fiozinho final com fiozinho aqui inicial. Então, aqui na minha última carreira aqui, eu fiquei com três, seis, nove, doze, treze pontos altos aqui no final da nesga. Então, a gente ficou com onze carreiras aqui, ao total. E agora, a gente vai fazer duas carreiras de pontinhos fechados. E vai ser nelas que a gente vai colocar os aumentos que a gente precisa, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer as continhas de quantos pontos altos a gente precisa. Aqui na lateral, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bloquinhos de quatro pontos altos e uma correntinha. Então, um total de cinco. Então, sete vezes cinco, 35. Mais a primeira correntinha aqui, 36 correntinhas. Então, a gente tem na nossa lateral, peguei aqui minha colinha. 36 pontos altos de um lado e 36 do outro lado. São duas laterais. A gente tem um total de 72 pontos altos. A gente tem aqui na nesga um total de três, seis, nove, doze, treze. Treze pontos altos. A gente vai ter mais duas carreiras de pontinhos fechados. Mas, eu vou contar só como na próxima carreira que a gente tenha aumento, tá? Na outra, eu vou deixar só se precisar. Então, aqui a gente tem três, seis, nove, doze, treze. A próxima carreira, a gente vai colocar aumento nas seis nesgas de um lado, seis do outro. A gente vai ficar um total de 14 pontos altos no final da nesga. Então, a gente tem 14 pontos altos vezes 12 nesgas. Dá um total de 168 pontos altos. E a gente tem esses espacinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco de um lado e cinco do outro. Então, são dez espacinhos. Então, dez espacinhos. Vezes dois pontos altos, que são duas correntinhas. Se a gente colocar dois pontos altos em cada espacinho, a gente tem um total de 20 pontos altos nos espacinhos. Aí, somando aqui, lateral, as nesgas e o espacinho, a gente tem um total de 260 pontos altos. Aí, eu dividi 260 pontos altos, dividi por 12 pontos altos, que a gente vai utilizar pra cada bico. Deu um total de 21,66 bico. Então, não casou certinho. Então, como é bico grande, eu gosto de ser de bico par. Então, eu levei pra 22 bico. Então, 22 bico vezes 12 pontos altos, eu preciso da minha última carreira, um total de 264 pontos altos. Se a gente vai ter um total de 260, seguindo aqui, essa continha aqui, eu preciso de quatro pontos altos. 260, falta quatro pontos altos. Então, a gente tem que fazer os aumentos. Então, aqui, a gente precisa de mais quatro aumentos pro nosso bico casar certinho. E ele pode ser encaixado em qualquer espacinho. Mas, como é só quatro pontos altos, eu vou encaixar na lateral mesmo. A gente tem aqui aquele espacinho de uma correntinha entre bloquinho e nesga. E do lado de cá também. Uma correntinha entre nesga e bloquinho. Então, eu vou colocar meus quatro pontos altos aqui. Um aqui, outro aqui, e dois na outra lateral, tá bom? Então, aqui, pra não tá remontando o fiozinho, eu vou girar meu trabalho. Então, eu vou começar aqui nessa última nesga, pegando aqui no meu primeiro ponto alto. Puxo o meu fio, com o fiozinho menor, eu faço uma correntinha. Esse aqui é o meu ponto baixo, jogo o fiozinho pra frente. E aqui, eu faço duas correntinhas meio soltinhas, pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Ajusto aqui meu fio, no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Vou ajustando aqui o fio. No próximo ponto alto, ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. Fiozinho, posso deixar ele pra trás. Depois, já pode cortar, tá bom? E aqui, vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar no último ponto alto, onde vai ser o aumento. Nessa carreira aqui, todos os finais de nesga, vai ter aumento. Cheguei aqui já no meu último ponto alto aqui. Aqui vai ter o aumento. Dois pontos altos... No mesmo ponto alto. Então, aqui, eu fiquei no final da nesga com três, seis, nove, doze, treze, quatorze pontos altos. Esse fiozinho aqui, posso cortar. Cheguei aqui no espacinho aqui de uma correntinha. Aqui vai ser o nosso aumento, pro nosso bico casar certinho. Então, aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Aqui, estou no meu bloquinho de quatro pontos altos. E aqui, eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Na correntinha de espaço, um ponto alto. Ficando assim. Aqui, eu vou continuar trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. E um ponto alto na correntinha de espaço. E aqui, antes da nesga, eu volto. Voltei, chegando aqui já no finalzinho da lateral. Então, eu coloco ponto alto. E aqui, no espacinho de uma correntinha, vai ser o aumento que a gente precisava pra completar os nossos bicos. Então, dois pontos altos. Agora, aqui na nesga, eu continuo trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. E aqui, no finalzinho da nesga, eu volto. Voltei, cheguei no meu último ponto alto aqui da nesga. E eu faço dois pontos altos. Um. Dois. No espacinho aqui de duas correntinhas, dois pontos altos. Ficando assim. Agora, aqui, eu continuo trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. No espacinho aqui de duas correntinhas, dois pontos altos. Vou fazer toda a minha curvinha à lateral. E pra fechar, eu volto. Voltei, fiz aqui toda a minha carreira. Fechar aqui com vocês. Então, se você tiver o costume, pode fechar aqui na sua última correntinha. Mas eu não fecho, tá? Eu fecho aqui no próximo ponto alto. A laçadinha que tá na agulha vai ficar em cima das correntinhas. Então, na próxima carreira, no meu ponto baixíssimo, eu tenho que tá trabalhando em cima deles. Senão, eu vou tá engolindo o pontinho. Então, aqui, eu ajusto o meu fio, puxa e puxa, e faço uma correntinha pra fechar. Aqui, eu corto o meu fio e aperto bem. Agora, aqui, eu vou esconder, pegando aqui só uma laçadinha de trás, assim, ó. Levando o meu fiozinho lá pro avesso. Pegando só um fiozinho e caminhando com ele só por alguns pontinhos. Aqui, eu ajusto, posso deixar pra trás. Agora, pra não tá remontando o fiozinho, eu vou começar aqui da outra curvinha. Aqui, a gente vai trabalhar essa próxima carreira na cor rosa. E ela é todinha de ponto alto, sem aumento, tá? Mas eu já vou começar ela no ponto certinho, pra depois o nosso bico casar certinho aqui, ó. A gente tem aqui nossas três nesgas, aqui é o meio. Bico grande, eu gosto que eles fiquem centralizados. Então, aqui, eu quero que fique um bico certinho. O meu bico vai ser trabalhado oito pontos altos e pulando quatro pontos altos. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho esses dois aqui. A gente tá aqui na parte central aqui. Eu tenho esses dois pontos altos e eu vou pegar mais um ponto alto de cada lado. Então, a próxima carreira ainda vai ser pulado quatro pontos altos. Então, eu vou começar nesse ponto alto aqui do ladinho. Aqui, ó. Pra depois não ter que tá cortando o fio. Ou nossos bicos ficarem torcidos. Então, eu vou começar aqui com o fio rosa. Puxo o meu fio. Com o fiozinho menor, eu faço uma correntinha. Esse aqui é meu ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar meus pontos altos em cima de pontos altos. Então, essa carreira aqui é todinha de ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento. Aqui, eu ajusto meu fio, posso deixar ele pra trás. E aqui, eu continuo trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Esse fiozinho aqui, já posso cortar, tá? Vou fazer aqui toda a minha carreira e pra fechar, eu volto. Voltei, fiz aqui toda a minha carreira de ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento. Então, aqui, eu vou fechar aqui na minha última correntinha, pegando aqui só o fiozinho aqui do meu lado. Assim. Mas, giro por trás pra ficar preso em dois fiozinhos. Ajusta aqui meu fio, puxa e puxa. E aqui, eu faço uma correntinha. Então, o nosso bico vai ser oito pontos baixos pulando quatro pontos altos. Então, aqui já tem um espacinho que vai ser pulado. A gente tem aqui dois pontos altos aqui, central aqui. Vai ser pulado esses quatro pontos altos. Então, já fiz aqui a minha primeira correntinha, que equivale o meu primeiro ponto baixo. Eu não consigo trabalhar com agulha de três milímetros e meio, fazendo ponto baixo em cima de ponto alto. A minha carreira acaba amarrando assim, ó. Então, eu gosto de trocar de agulha e vou trabalhar com a minha agulha número quatro, tá? Então, eu vou fazer aqui oito pontos baixos com a minha agulha de número quatro. A correntinha aqui já equivale aqui meu primeiro ponto baixo. Eu venho aqui pra próxima, próximo ponto alto. Faço meu segundo ponto baixo. No próximo ponto alto, meu terceiro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Conferindo. Então, a correntinha que vale meu primeiro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas, se você conseguir fazer seus pontos baixos, pode, tá bom? Agora, aqui, vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo quatro pontos altos de base. Um, dois, três, quatro. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Ficando aqui, alcinha de sete correntinhas. Fiz meu primeiro ponto baixo. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos baixos, sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo quatro pontos altos de base. Um, dois, três, quatro. E no quinto ponto alto, eu faço um ponto baixo. Então, nosso bico aqui é múltiplo de doze. A cada doze pontos altos, a gente faz um bico. Oito pontos baixos, pulando quatro pontos altos de base. Vou fazer aqui toda a minha carreira, e pra fechar, eu volto. Voltei, fiz aqui já minhas sete correntinhas, tiro minha agulha de quatro milímetros, e volto com a minha agulha de três milímetros e meio. Então, aqui, caso certinho, um, dois, três, quatro pontos altos, eu vou fechar aqui na minha correntinha, que eu subi, pegando aqui só uma laçadinha, mas giro minha agulha por trás, assim, pra ficar bem presinho. Ajusto o meu fio, puxo e puxo. Aqui, a gente vai caminhar. Então, aqui, a gente ficou... A gente tem uma, duas, três nesga, aqui ao meio. Nosso bico deu certinho aqui, e do outro lado também casou certinho. Uma, duas, três, nosso bico ficou centralizado, tá bom? Aqui, ó, os quatro pontos altos certinho. A gente teve um total de vinte e dois bicos. Então, com a minha agulha de três milímetros e meio, a gente vai caminhar. Então, fechei aqui na minha primeira correntinha, eu venho aqui no meu ponto baixo, pegando só a laçadinha, aqui no topo, puxo e puxo, eu venho aqui no próximo ponto baixo, e aqui eu faço um ponto baixo. Assim. Então, fechei na minha correntinha, caminhei no meu próximo ponto baixo, e aqui já no terceiro, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar com a minha agulha de três milímetros e meio mesmo, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo, eu consigo soltar o pontinho. Então, venho no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo, no próximo ponto baixo, ponto baixo, no próximo ponto baixo, ponto baixo, e no próximo ponto baixo, ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei até no meu penúltimo ponto baixo, ficando só um ponto baixo aqui sem trabalhar, tá bom? Então, aqui na minha alcinha de sete correntinhas, eu vou fazer dez pontos altos. Um, dois, três, vou fazer aqui meus pontos altos e volto. Fiz aqui já meus dez pontos altos, três, seis, nove, dez, pulo aqui dois pontos baixos, e no terceiro eu faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, meu segundo ponto baixo, meu terceiro ponto baixo, meu quarto ponto baixo, meu quarto ponto baixo, e o meu quinto ponto baixo. Ficando assim, cinco pontos baixos. Só o último que eu não trabalhei. Na alcinha, eu coloco dez pontos altos. Vou fazer aqui meus pontos altos e volto. Fiz aqui já meus dez pontos altos, pulo dois pontos baixos, e no terceiro eu faço um ponto baixo. Então, vou fazer aqui toda a minha carreira e volto pra fechar com vocês. Voltei, fiz aqui toda a minha carreira. Então, aqui, nas carreiras de ponto baixo, na primeira carreira, a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos baixos. Aí, na próxima carreira, a gente fez cinco. Eu deixei dois lá de cá, e trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, como a gente pega aqui na laçadinha desse ponto baixo, do penúltimo ponto baixo, é como se a gente ficasse com dois pontos baixos pra cá e dois pra cá. Então, a gente fez um, dois, três, quatro, cinco. Nessa próxima carreira, eu vou diminuir também três pontos baixos. Fazer só dois pontos baixos. Então, vou pular um, dois, vai ser aqui e aqui. Então, ficando dois pontos baixos do lado de cá. Como a gente trabalha só na laçadinha, né? Então, fazer dois pontos baixos. Então, a gente vem aqui. E aqui, se se perder na hora que for tá fechando, é só contar de trás pra frente. A gente teve aqui cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui foi a laçadinha que te fez o nosso primeiro ponto baixo. Então, eu vou vir aqui nessa laçadinha aqui do meu primeiro ponto baixo. Ajusta aqui meu fio, puxa e puxa. Fechando assim com um ponto baixíssimo. Eu venho aqui pro segundo ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Assim. Venho aqui no terceiro ponto baixo, pegando só a laçadinha no topo, puxo meu fio e aqui eu faço um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Ficando, então, aqui com dois pontos baixos. Então, a gente ficou só um ponto baixo sem fazer. Laço meu fio e aqui nesse primeiro ponto alto, pegando por trás, assim, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, laço meu fio, pegando ponto alto por trás, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, assim, colocando minha agulha de trás pra frente e tirando o meu ponto alto. Eu vou fazer aqui meus pontos altos e volto. Voltei, fiz aqui meus dez pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu venho aqui, pulo dois pontos baixos de base e no terceiro ponto baixo eu faço um ponto baixo. E no quarto ponto baixo, um ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, no próximo ponto alto, pegando ele por baixo, eu faço um ponto alto. Eu vou fazer aqui, então, toda a minha carreira e pra fechar, eu volto. Pessoal, voltei, fiz aqui toda a minha carreira. Então, agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. A gente tem aqui dois pontos baixos. Pegando aqui só a laçadinha do primeiro ponto baixo, ajusto o meu fio, puxa e puxa, e faço uma correntinha pra fechar. Aqui corto o meu fio e aperto bem. Aqui eu vou esconder depois aqui por alguns fiozinhos, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer o picô. Pegar aqui meu fio, fazer uma laçadinha assim inicial, colocar minha agulha e deixar bem justinho. Bem justinho na agulha, pra quando for finalizar a carreira, ficar bem bonitinho. Então, a gente tem aqui nossos dez pontos altos aqui, separado por uma correntinha. Eu vou vir aqui no segundo ponto alto, pegando só a laçadinha do topo, assim. Aqui eu ajusto o meu fio pra ficar bem certinho. E aqui eu faço um ponto baixo. Três correntinhas, uma, duas, três, pra fazer o picô. Pegando aqui essas duas laçadinhas, assim, eu faço um ponto baixo. Eu venho aqui no meu terceiro ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas e aqui nas duas laçadinhas eu faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo, três correntinhas. Pegando aqui esses dois fiozinhos, eu faço um ponto baixo. Bem, no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Eu fiz aqui três picô de três correntinhas. Agora, esse daqui eu vou fazer com cinco correntinhas, é o do meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegando aqui só esses dois fiozinhos e faço um ponto baixo. Deixa eu virar meu trabalho, porque ele tá pesando aqui. Eu venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas, eu venho aqui no pezinho aqui do ponto baixo, pegando esses dois fiozinhos e faço um ponto baixo. Eu venho no próximo ponto alto, ponto baixo, três correntinhas. Pegando aqui esses dois fiozinhos, eu faço um ponto baixo. Eu venho aqui no próximo ponto alto, pegando só a laçadinha e faço o meu ponto baixo. Três correntinhas, pegando aqui esses dois fiozinhos, eu faço um ponto baixo. Vem no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, aqui a gente ficou três picô de três correntinhas, um picô de cinco correntinhas e três picô de três correntinhas. Nesse penúltimo ponto alto que a gente fechou, nosso último picô, eu ainda tenho aqui um ponto alto. Eu vou fechar com um ponto baixo junto esse último ponto alto com o primeiro ponto alto aqui do próximo bloquinho, tá? Então, vou ajustar aqui meu fio, eu vou vir aqui no meu último ponto alto. Aqui não faço correntinha de espaço. Venho aqui, eu puxo e deixo aqui as duas laçadinhas na agulha. Eu venho aqui no meu primeiro ponto alto, puxo meu fio, fiquei com três laçadinhas na agulha. Agora sim, eu faço meu ponto baixo. Ficando assim. Eu venho aqui no segundo ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pegando aqui só os dois fiozinhos e faço um ponto baixo. Então, meu picô aqui começou em cima do segundo ponto alto aqui da curvinha. Eu vou fechar ele no terceiro ponto alto. Três correntinhas, pegando aqui só os dois fiozinhos, eu faço um ponto baixo. Vem no próximo ponto alto, ponto baixo, três correntinhas. E no pezinho aqui do ponto baixo, ponto baixo. Eu venho aqui no próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Eu já tenho três picô de três correntinhas. Então, esse aqui vai ser com cinco correntinhas. Fiz aqui minhas cinco correntinhas. Eu venho aqui no ponto baixo, pegando esses dois fiozinhos e faço meu ponto baixo. Vem no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui nos dois fiozinhos aqui do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, ponto baixo, três correntinhas. Pegando aqui só esses dois fiozinhos, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Três correntinhas. Pegando aqui só esses dois fiozinhos, eu faço um ponto baixo e no próximo ponto alto, um ponto baixo. Então, fechei aqui meu terceiro picô de três correntinhas. Então, já tenho três picôs de um lado e três do outro. Eu venho aqui nesse último ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo pegando os dois juntos. O último ponto alto e aqui o primeiro ponto alto. Esses dois pontos baixos aqui, a gente não trabalha nele, tá? Então, eu estou assim, eu venho aqui no meu último ponto alto, puxo o meu fio, fiquei com duas laçadinhas na agulha, venho aqui do outro lado aqui da curvinha, pegando esse próximo ponto alto e puxo também. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Laço o meu fio e eu fecho aqui as três laçadinhas junto. Venho aqui pro próximo ponto alto, que é o segundo ponto alto que dá curvinha. Estou assim, não faço correntinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pegando aqui esses dois fiozinhos, eu faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, ficando assim. A gente acerta eles assim, pra ficar bem bonitinho. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira e pra fechar, eu volto. Pessoal, voltei só pra dar uma dica aqui nesse cantinho, que já aconteceu comigo. Uma vez, o meu fio de fazer o biquinho aqui, ele tava um pouquinho mais torcidinho, então, ele ficou mais fininho. Aí, ele repuxava aqui. Então, eu fiz aqui, ó. Depois que terminei aqui meus três picô, eu fiz uma correntinha de espaço, venho aqui no meu último ponto alto e agora sim, eu faço... Fecho esse último ponto alto com o primeiro ponto alto. Então, eu estou com duas laçadinhas na agulha, venho aqui no meu último ponto alto, puxo assim, e aqui eu estou com três laçadinhas na agulha. Aí, eu fecho e faço mais uma correntinha. Então, eu prendi aqui meu último ponto alto dessa curvinha aqui, com o primeiro ponto alto aqui. Aí, eu venho no segundo ponto alto, faço um ponto baixo, as três correntinhas, e aqui, pegando as duas laçadinhas, o picô. Aí, eu venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, eu tive que fazer isso aqui pra não repuxar. Mas o meu aqui, igual a gente iniciou a carreira, tá certinho, tá bom? Isso aqui é só se o seu pontinho estiver repuxando, fazendo isso aqui, ó, meio que papuçando, aí, você faz assim, uma correntinha, pra depois fechar aqui o último ponto alto dessa curvinha com o primeiro ponto alto. Aí, faz uma correntinha e passa pro segundo ponto alto e faz o ponto baixo, ficando assim, tá bom? Então, agora, eu vou desmanchar, tirar aqui a correntinha de espaço, e pra fechar, eu volto. Então, agora, voltei pra tá finalizando. Então, esse fiozinho aqui, já vou prender aqui junto. Então, eu vou segurar assim, então, aqui eu faço as três correntinhas, pegando só os dois fiozinhos aqui, eu faço um ponto baixo, venho aqui no próximo ponto alto, prendendo o fiozinho aqui junto, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas, pegando só os dois fiozinhos, eu faço um ponto baixo. deixa eu ajeitar aqui a peça que tá pesando. Eu venho aqui no próximo ponto alto, e faço um ponto baixo. Então, já fiquei aqui com meus três picôs de três correntinhas, isso aqui foi o de cinco. Eu venho aqui no meu último ponto alto, puxo assim meu fio, venho aqui no primeiro ponto alto aqui do outro lado, puxo, estou com três laçadinhas na agulha, e aqui eu faço, eu fecho os três juntos, venho aqui nesse ponto baixo que a gente iniciou, que é a carreira na agulha, pegando só aqui as laçadinhas, ajusto assim, meu fio, e faço um ponto baixíssimo. Puxo e puxo. Aqui eu faço uma correntinha pra encerrar, corto meu fio, e aperto bem. E aqui na mesma laçadinha que eu fechei, aqui, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, na mesma laçadinha que eu fechei com ponto baixíssimo, levar minha agulha por trás, e esconder meu fiozinho aqui. Esse outro aqui, eu posso puxar e cortar. Então, eu vou esconder aqui meu fiozinho e volto. Já finalizei aqui com ponto baixíssimo, escondi meu fiozinho. E aqui eu fiz um cordão de correntinhas com um metro, mas nem precisa medir, tá? Pode medir na peça mesmo. Eu vou passar ele aqui na nossa última carreira aqui da cor rosa, e ele tem que transpassar aqui um pouquinho pra fazer o lacinho. Então, aqui, eu tenho esse passador de cordão aqui, mas pode ser na agulha tapeçaria também. Vou ter que vir aqui, achar onde foi o final das correntinhas pra facilitar quando for cortar a sobra. Vou colocar aqui no passador de cordão. E aqui, vou dar dois nozinhos pra não ficar escapando. Assim. Agora, eu vou vir aqui qualquer ponto alto aqui, vou começar por esse daqui, ó. Assim. Aí, eu vou pular dois pontos altos e pegar um ponto alto novamente. Pulo dois, pego um. Pulo dois, pego um. Pulo dois, pego um. Ficando assim. Então, aqui eu puxo. Aqui, vou deixar um espacinho. Eu gosto de medir na agulha. Minha agulha aqui tem 13 cm. É o tamanho do lacinho pra não ficar muito grande e ficar sobrando. Tá certinho. Agora, aqui, vou passando assim, ó. E acertando. Não pode puxar muito, tá? Assim. Então, vou passar todo o meu cordão e volto. Voltei, passei todo o meu cordão. Então, aqui, o excesso aqui que sobrou, eu posso cortar. Então, venho aqui, ó. Maior um pouquinho do que... O que a gente deixou aqui, já tá prontinho. Esse fiozinho posso cortar. Se quiser colocar uma pérola, também pode, tá? Então, agora aqui, eu vou desmanchar aqui. Mas, já tá bem a pontinha, não vou nem desmanchar. Ficando assim. Aperto bem, nozinho aqui. E corto aqui a pontinha que sobrou. Agora, aqui, eu vou fazer um lacinho. Que eu gosto de fazer lacinho cruzadinho mesmo. Ajusto assim. E aí, ó. E aqui, eu vou acertando. Só um lacinho, só pra dar um enfeitinho. Aí, ficando assim, ó. Agora, eu vou mostrar ele abertinho, tá bom? Pessoal, voltei. Ele ficou medindo 72 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. E ele ficou pesando 400 gramas. A cor rosa, eu gastei aqui 166 gramas. E o castanho, 234 gramas. Agora, eu vou tirar essa régua pra visualizar certinho. Prontinho. E ele ficou assim, ó. Bem bonitinho. Olha o lacinho, que charminho que ficou. Olha aí. Dá pra tirar um print. Que lindo que ficou. Se você não for inscrito no canal, eu peço a se inscreva, tá? Deixe seu comentário aí, seu joinha. Que eu vou ficar muito feliz. E eu agradeço vocês. E fiquem com Deus. E E E Vamos lá.